O que é isso? Quem é isso? Alô, Rasbullah? Isso é eu, Boatã Rasbullah? Eu sou eu, campeão da UFC Eu posso ver quem é isso Você e eu, vamos ver quem é campeão Vem ao Alpha Fight Series, amanhã Vamos ver Eu vou saber o que é isso, não é? Vamos ver o que é isso Eu vou saber ele Deixei Ele não gosta de punchar, mas às vezes ele é forçado. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?